Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe neste dia 25 de outubro. Quero meditar com você, Efésios capítulo 5, versículo de 21 a 33. Irmãos, vós que tendes a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, Ele o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, ao contrário, alimenta, acerca de cuidados como Cristo faz com sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que casamento é obra de Deus. Livro do Gênesis é uma das primeiras instituições da humanidade. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Jesus depois vai falar sobre o casamento em Mateus 19, e vai dizer que o que Deus uniu, o homem não o separe. Jesus coloca a indissolubilidade no casamento. É tão sério o casamento que eu não permito a separação. É Deus quem une. Amém? Casamento é sagrado. Casamento é de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e você que é casado. Eu louvo a Deus por você que é casado e tem filhos. Porque todo casamento deve estar aberto à vida, aberto aos filhos. Aliás, um casamento que pode ter filhos e não tem, já é um casamento nulo por si só. Ele não existe, ele é errado. Porque o casamento é casamento se ele está aberto à vida. Aliás, é a promessa que vocês fazem no altar. Vocês prometem receber os filhos que Deus vai dar? Sim, nós prometemos. E isso gera uma família. Papai, mamãe e seus filhos. Eu louvo a Deus pelo casamento da minha mãe com meu pai, que gerou a minha vida. Sem eles eu não estaria aqui. Deus precisa de você para que pessoas assumam a sua missão nessa terra. Agora, é muito importante a gente dizer isso. Quais são os deveres do marido no casamento e quais são os deveres da esposa? Eu já quero dizer que hoje esse texto, ele dá mais deveres ao marido do que a esposa. Mas é importante notar que o marido tem deveres no casamento. Não pode fazer o que quer. Por que que muito casamento está dando errado? Porque não olha o que a Bíblia diz para você. Então, você que é casado, você que vai casar, quais são os deveres do marido e quais são os deveres da mulher? O marido. Pois o marido é cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo. Então, a primeira coisa, quem é a cabeça da mulher é o marido. Aí a mulher já pode dizer, não, não gostei disso não. Calma, calma, calma. Sem feminismo aqui. Sem feminismo aqui. Mulher, o homem é a cabeça da mulher e pronto, acabou. Só que, olha o que Paulo está dizendo. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Mulher, mulher, mulher. Qual de vocês não quer um marido que governe você como Cristo governou a igreja? Mulher, você quer que o seu marido governe você como Cristo governou a igreja? Ah, mas meu marido não vai me governar assim. Não, não. Mas aí ele não está obedecendo a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, Cristo governou a igreja servindo, se entregando por ela, se humilhando, amando, respeitando. É assim que Cristo amou a igreja. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para o marido. Marido, sirva a sua mulher. Doe-se para a sua mulher. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está vendo? Marido, tem que amar a mulher, tem que se entregar por ela. Olha que forte isso aqui para os maridos. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da agonia e da palavra. Ele quis apresentá-la a si mesma esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. É assim que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. O marido deve santificar a sua esposa. Olha que forte essas palavras. O marido deve atuar na santificação da esposa. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. No mínimo, ame como você se ama. Você não ama você mesmo? Você não cuida de você mesmo? Cuide de sua esposa. Marido tem que cuidar da esposa. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Olha aí, está falando da unidade, viver unido à sua mulher. Deve amar a sua mulher como a si mesmo. Gente, isso aqui é tudo para o homem. Olha a grande missão do homem. Amor, respeito, serviço, doação. E os deveres da mulher. A mulher também tem deveres. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Estejam ao lado. E se submissa é um homem vai ser sua cabeça, ele vai servir você. Ele vai, você veja, como Cristo, então ele vai se entregar por você. Ele vai servir você. E você vai estar, então, debaixo disso, ajudando, colaborando com este homem na missão dele. Submissão não é escravidão. Isso aí seria machismo. Um homem autoritário. Não. Isso aqui não existe na Bíblia, gente. Essas coisas não existem na Bíblia. Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. As mulheres são aquelas que são solistas. Elas colaboram, elas ajudam, elas são auxiliares. Lembra de Eva? Eu vou lhe criar uma auxiliar. Ela é a grande companheira dentro daquele lar. A mulher deve respeitar o seu marido. Está aqui, gente. Está aqui. Marido e mulher, por favor, está aqui. Os homens têm muitos deveres. A mulher também. No resumo de tudo, os dois têm que se amar. Nenhum, não vi nenhum aqui falando assim, o homem pode desprezar a sua mulher, a mulher tem que amar o marido. Não, o marido tem que amar a mulher e a mulher tem que amar o marido. Um tem que respeitar o outro. Na verdade, é um vivendo para o outro, um amando o outro, um respeitando o outro. E o homem está acima da mulher, acima entre aspas. Ele está acima somente para servir e não para mandar escravizar. Que Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.